Bom, a gente acabou de falar sobre o 13º, né, que está prestes para sair de muitos trabalhadores. Você já pensou em aproveitar essa grana para renegociar as suas dívidas antes de 2022 acabar? É possível, viu? Começou nesta segunda-feira a campanha Nome Limpo e a repórter Tati Simo está com o diretor da Associação Comercial e tem mais detalhes. Bom dia, Tati! Bom dia, Israel. Bom dia para você, para a Mari Verdam, para todo mundo que está ligado no TVC Agora. Inicinho de semana. Acabamos aí de falar, como você colocou, sobre o 13º, um dinheiro extra que pode ser destinado para quitar dívidas, voltar para o azul. Galera que está indo vermelho e não quer encerrar 2022 nessa situação, tem como, viu? Eu vou conversar com o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, Diego Barbosa. Diego, a campanha Nome Limpo começa hoje, segunda-feira, e vai até quando? Como aderir? Bom dia e obrigada. Bom dia, tudo bem? A campanha, ela vai até o dia 10 de dezembro. Quem quiser pode aderir. A empresa deve procurar a Associação Comercial. Eu acho importante enfatizar já de início que quem tiver algum crédito, estiver devendo alguma coisa na praça, procurar a empresa para que ela procure a Associação Comercial. Nós temos aí o prazo até o dia 14 de novembro, para que a empresa entre em contato conosco, porque a Associação Comercial vai entrar em contato com esse credor e fazer um agendamento de uma audiência. Onde vai ser possível um acordo, uma negociação por parte desse devedor, juntamente à empresa, para ela conseguir regularizar e, como você disse, está realizando, fechando o ano com o Nome Limpo, que é a ideia da campanha. Diego, então não basta apenas a boa vontade desse consumidor de renegociar sua dívida. É preciso que essa loja, para quem ele deve, esteja inserido nesta campanha Nome Limpo. Sim, infelizmente sim. Então, é uma ação que é voltada para o empresário. Então, a Associação Comercial, todas as associações comerciais do Estado realizam essa campanha nesse formato. Então, as empresas que são associadas conosco podem aderir e a gente faz o contato com esse credor, propondo, marcando uma audiência, onde ele vai ter condições de negociar e, às vezes, ter um desconto no juro, um prazo, uma condição que facilite a ele regularizar a situação dele junto à empresa. E como funciona essa renegociação? É pessoalmente devedor e empresa? É online? Como é feita? Essa audiência é toda online, tem a participação do Tribunal de Justiça, é feito um acordo, um termo de homologação, onde para a empresa, é importante enfatizar que é um título executivo também, então a empresa tem toda a garantia jurídica, caso esse devedor não venha honrar esse acordo realizado. O processo é todo online, tanto o mediador que é fornecido pelo próprio Tribunal de Justiça, quanto o representante da empresa e o devedor é feito todo de maneira online. E eu gostaria de enfatizar aqui também que caso o devedor não compareça, a empresa não terá custo nenhum. Então, assim, às vezes muitas pessoas nos perguntam, ah, mas eu aderi e surgiu um custo. Então, para o empresário local, ele só vai ter algum custo se houver adesão por parte do devedor. Qual que é a expectativa de renegociações com essa campanha? A gente sabe que é um prazo até apertado, do dia 7 ao dia 14, mas qual que é a expectativa? Olha, o ano passado nós realizamos cerca de 150 audiências. Cerca de 86% das audiências realizadas acabam saindo em um acordo. Então, a perspectiva aí seria atingir um número próximo disso, pelo menos aí umas 150 audiências aqui no município. E, Diego, por que é tão importante esse consumidor que está devendo tentar uma renegociação e voltar a ter um nome limpo? Olha, a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, né? Então, hoje, para você ter acesso a um financiamento imobiliário, a um financiamento de veículo, ao crédito, vamos dizer propriamente, né? Qualquer crédito, seja numa loja, é condição principal você não ter nenhuma negativação no nome. Então, a gente vê isso como uma oportunidade do devedor expor a situação dele e a empresa, por outro lado, buscando aí também receber esse crédito, dá uma condição diferente. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana, por isso até que a gente tem um índice muito alto de negociações, porque ambos ali estão com o mesmo objetivo. Um querendo regularizar a sua situação e o outro querendo receber o que ele tem ali de direito. Tá certo, Diego. Eu agradeço suas informações. E, Israel, antes de encerrar minha participação, eu tenho mais uma informação a respeito do índice de inadimplência em nosso município. São dados fornecidos pela própria Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, que, olha só, de janeiro a outubro deste ano, 2.138 pessoas foram incluídas aí com os nomes no SCPC, dados da Associação Comercial aqui. Esse mesmo período do ano passado, janeiro a outubro de 2021, um total de 1.722 pessoas. O que significa um incremento de 416 novos cadastros, incluídos, infelizmente, na taxa de inadimplência do nosso município. Reforçando, a campanha Nome Limpo começou hoje, segunda-feira, e segue até o dia 14 de novembro. Israel, já já eu volto com mais informações aqui no TVC Agora, direto das ruas de Três Lagoas.